A transformação digital, ela está sendo muito falada, muito debatida, fala-se da integração, você tem internet das coisas, big data, nuvem, o que tem de prático hoje? Isso já está sendo usado no dia a dia? Sim. Na verdade, hoje, a gente tem vários cases já, onde eu uso toda essa parte da transformação digital, ou os pilares da transformação digital, como a gente costuma dizer na América Move, que são a mobilidade, a cloud, toda a parte de informação que a gente faz, que a gente usa para isso. Todos esses aspectos, hoje, a gente vem trabalhando e vem fazendo, sim. A gente hoje tem casos, por exemplo, como o da Sertel, que é uma empresa que faz o aluguel de bicicletas no Brasil, onde ele usa todos esses aspectos. Ele tem uma aplicação mobile, que ele acessa através de... Perdão, que está rocheado na cloud, na nossa cloud, que ele acessa de qualquer local, a qualquer momento. Ele usa o IoT para isso, para que essa aplicação mobile libere a bicicleta para o uso, para que ele possa rastear a bicicleta. Ele usa informações da bicicleta. E tudo isso de uma maneira integrada, de uma maneira formal, onde gera dados para ele também trabalhar melhor. Então, se de algum momento, por algum motivo, ele tem algum problema nessa operação, esse dado fica registrado, ele avalia o que deu errado e conserta. Então, todos esses aspectos hoje têm funcionado. A gente tem esse case que eu estou comentando e alguns outros. Ou seja, já é uma realidade. Eu diria para você que, para a gente evoluir para uma questão da smart cities, ou seja, de uma cidade integrada, uma cidade inteligente, a coisa vai demorar um pouco mais. Mas, em casos como esse, a gente já vê isso muito claramente funcionando. A gente sabe que tem um excesso de dados hoje disponível. Cada vez mais se gera mais dados. As empresas percebem e entendem que os dados hoje são uma fonte de receita. Dados são os donos do mercado, em todos os sentidos. Como é que as empresas estão lidando com esses dados em excesso, pensando em big data, pensando em computação em nuvem? E eles estão entendendo? Porque é tanta informação de tirar proveito, de fato, desse dado? Pois é, eu diria para você que hoje a empresa que consegue tirar proveito desse dado, ela tem um diferencial competitivo em relação aos demais. O dado hoje, eu me arrisco a dizer, é o nosso maior bem. O maior bem que uma empresa pode ter é o dado que ela tem, se ela usa isso da melhor maneira possível. Agora, respondendo a sua pergunta em relação ao uso efetivo dos dados, a gente vê algumas empresas começando a usar esses dados. Eu posso citar a minha própria empresa, ou seja, a gente usa os dados dos nossos clientes para melhorar a qualidade do cliente. Então, eu consigo identificar, por exemplo, que nessa região onde nós estamos, o celular não está pegando bem. Como é que eu identifico isso? Porque eu consigo ver que meus usuários ali não estão aparecendo da maneira que deveriam aparecer na minha monitoração. Então, no momento que eu faço isso, que eu uso esses dados, eu melhoro a qualidade e melhora o uso pelo meu usuário. Mas isso ainda é embrionário. Eu acho que a gente cada vez mais vai evoluir nesse sentido para melhorar o uso dos dados e melhorar cada vez mais isso. E aí, seja no aspecto da qualidade de serviço, seja para mim te conhecer, ou seja, eu sei que o Mário gosta de futebol, e ele está passando em frente a um estádio que está passando um jogo interessante. Talvez ele não saiba. Eu preciso aprender mais do meu usuário, eu preciso aprender mais do meu cliente para usar melhor isso. Eu acho que é isso que a gente ainda está no início. O mercado de computação em nuvem, de data center, é um mercado até que as operadoras, muito se fala, muito se discutiu, que as operadoras talvez tenham entrado atrasado. Hoje você tem uma Amazon, você tem um Google, você tem concorrentes de peso nesse mercado oferecendo serviços. Como é que vocês avaliam a participação das operadoras nesse segmento? Como é que o Brasil está reagindo? Quer dizer, os data centers estão tendo mais demanda, a nuvem pegou de fato, ou ainda são aplicações de algum, dos chamados aplicativos não estratégicos? Não, a nuvem pegou. A Cláudia é uma realidade, é uma realidade que vai crescendo o seu uso, a gente já viu em 2015, 2016, o aumento da utilização das nossas próprias vendas em relação a isso. A tendência é que isso cresça cada vez mais nos próximos anos, mas já é uma realidade. Como é que a gente consegue trabalhar melhor todos esses aspectos da nuvem, ou da concorrência que você comentou? A gente entende, por exemplo, que a operadora tem um diferencial competitivo em relação a essas empresas que você comentou, que é a conectividade. Então, toda vez que a conectividade, a mobilidade for uma coisa importante para o nosso cliente, a gente tem um diferencial que a gente vai fazer. Agora, quando isso não for 100% importante, e o cliente efetivamente quiser trabalhar só o aspecto preço, só o aspecto, qualquer outro aspecto que a gente entenda, que não seja relevante, a gente aí não vai brigar, muito pelo contrário. A gente tem hoje, parte desses concorrentes hoje como aliados. Então, eu não posso dizer pela operadora, mas comentando pela Embratel, a nossa estratégia de cloud hoje é, a cloud veio, veio para ficar, a gente está no mercado de cloud, público e privado, vamos continuar, mas eu também quero estar aliado a esses players, talvez maiores e globais, onde em alguns casos me interessa ir com eles e não ir sozinho. Você diria, como é que você avaliou o ano de 2017 para o mercado, para esse mercado? Qual é a tua expectativa? E também o mercado governamental. O governo está entendendo que o cloud, quer dizer, está fazendo uma consulta pública, vai contratar computação em nuvem. Como é que você vê essa relação do setor privado com o setor público? Pois é, isso foi um pouco até que eu comento, acho que o governo, ele demorou um pouco, não a entender, mas a soltar essas coisas. A licitação, você comentou, hoje a gente tem duas ou três licitações governamentais importantes em andamento, no aspecto de cloud. A gente vê que eles entendem, conhecem do assunto, que o governo está querendo evoluir nisso, isso é muito importante, mas talvez a gente tenha que ter feito isso um pouco mais atrás. Então, ou seja, o privado nesse aspecto partiu na frente e o governo está vindo atrás, tentando tirar o tempo perdido nisso. Mas até por esse aspecto, também eu comentei na minha resposta anterior, o fato do governo estar se movimentando, estar se movimentando rápido, mostra, ou mais rápido agora, mostra que ele, que a cloud já é uma realidade, não só para o mercado corporativo, como para o mercado global, de uma maneira geral. Hoje tem empresas, e até vamos ter em breve entidades governamentais que vão nascer usando o cloud. Hoje ainda não. Mas eu não tenho dúvida de que isso vai acontecer. Porque é interessante para eles, você diminui o seu investimento, você aumenta a sua qualidade, melhora a sua segurança, tem flexibilidade, ou seja, vários aspectos aí. Mas hoje tem ainda um descompasso entre a questão privada e governamental por esses entraves, e talvez até pelo movimento, pelo nosso momento governo ambiental, ainda que ainda está um pouco, a gente está ainda acertando. O mercado de uma maneira geral, apesar da crise, a gente está também saindo desse movimento da crise agora, mas para a TI essa crise veio um pouco menor. Para esses aspectos novos, disruptivos, muito pelo contrário, eu acho que aí fez com que aspectos como o cloud virassem uma realidade. puxa, eu não tenho mais dinheiro para comprar o meu servidor que eu queria ter aqui do meu lado, mas eu preciso fazer com que a minha empresa continue crescendo. Então, vamos ver se o cloud funciona mesmo? Então, você, talvez isso foi um acelerador para a gente e fez com que a indústria não parasse. Então, a gente sentia um pouco menos a crise em função de tudo isso. Nesse aspecto, eu vejo 2017 como um ano bom. Acho que vai ser um ano bom para a indústria de TI, sim.